Depois de uma década de luta com os bárbaros, Mário, o brilhante general romano, assumiu o poder, transformando o exército de Roma na maior força que o mundo já vira. Mais uma revolta mortal formou-se no núcleo da república. A morte sangranta dos gladiadores-escravos era um esporte de sucesso. No século I a.C., o jogo estava marcado e os escravos se rebelaram. Seu líder entrou para a história com o nome de Espartago. Roma, ascensão e queda de um império. Espartago. O exército de Roma e sua filosofia de conquistas enriqueceram a república com terras, tesouros e escravos. Capturados em batalhas ou em cidades vencidas, os escravos eram uma mercadoria. Os escravos eram pessoas, e os romanos sabiam disso, mas eles fingiam que os escravos não eram pessoas. Que eles eram objetos com pernas, braços e vozes. Entre o terceiro e o primeiro século a.C., a república de Roma expandiu-se do sul da Itália e abarcou quase todo o Mediterrâneo. Os mercados estavam repletos de escravos e os compradores escolhiam suas mercadorias. Se 30% da população da península italiana fosse escrava no primeiro século a.C., isso equivaleria aproximadamente ao número de escravos que existiam no sul-americano em uma base per capita. Em uma época em que provavelmente 35% da população era de escravos, nos anos 1850. Venham! Bons escravos à venda! Venham! Os escravos podiam nascer escravos, podiam ser vendidos como escravos por países estrangeiros, ou podiam ser capturados em guerras. Assim, havia uma grande variedade tanto do modo que as pessoas viravam escravos e também muita diferença na vida que os escravos levavam. Aproveite! Eu tenho aqui os melhores escravos! Columela, um proprietário de terras no primeiro século, escreveu sobre a compra. Meu primeiro conselho é não escolher para capataz algum escravo com corpo agradável. É melhor escolher um homem que desde a infância tenha se endurecido no trabalho do campo e que tenha experiência. Capua Itália, 73 a C. Nem todos eram destinados ao trabalho no campo. Os mais fortes eram reservados para o esporte como gladiadores. Os gladiadores eram profissionais. Eles tinham treinadores, chamados de lenistai, que se orgulhavam deles como um treinador de futebol orgulha-se de seus homens quando seu time tem um bom desempenho. Eles eram alugados para as pessoas que organizavam os shows ou eram vendidos para quem ia produzir o show. Eles tendiam a ser considerados desse modo como sendo os mais inferiores, pessoas cujos corpos estavam à disposição dos outros. Os gladiadores podiam ser os melhores lutadores profissionais no tipo de diversão mais cara da época ou podiam algumas vezes ser criminosos condenados a lutar. Como os boxeadores de hoje, eles treinavam muito duro em um esporte muito perigoso e apenas podiam lutar algumas poucas vezes ao ano, pois eles eram muito caros. Acabem com essa moleza! Os nomes de dois gladiadores ficaram registrados na história. Um chamava-se Crixus e o outro, Espartaco, um homem que nasceu para liderar. Espartaco era estrangeiro, mas mesmo assim ele serviu no exército romano. Porém, algo aconteceu. Não sabemos se ele desertou, isso é o que alguns dizem, ou se ele foi expulso. Algumas histórias dizem que depois ele se tornou um bandido bem-sucedido nas estradas. Mas finalmente ele foi preso e as autoridades romanas o obrigaram a ser gladiador. Não sabemos se foi contra a vontade dele, mas ele devia odiar isso. Um golpe do destino transformou Espartaco em escravo, mas ele não aceitou essa situação e Crixus compartilhou esse destino. Poucos gladiadores se aposentavam. A maioria tinha morte violenta em uma pequena arena ou em um grande coliseu. É isso aí! Às vezes, a multidão escolhia as armas e se deliciava com a violência. É isso aí! As pessoas estavam prontas para ver outros seres humanos envolver-se em combate mortal diante de seus olhos e achavam isso muito empolgante. No final da república, os homens já se transformavam em heróis por serem gladiadores. E eles atingiam algum tipo de status, pelo menos alguma popularidade com as massas por suas habilidades como lutadores. Um sorteio determinava os que lutariam e morreriam primeiro. Para deixar as lutas mais empolgantes, os gladiadores tinham armas e estilos diferentes, mas as armaduras inadequadas não protegiam suas vidas. Isso! É! Eles treinavam por meses ou anos para usar suas armas preferidas e tinham de chegar tão perto que viam a saliva do adversário, ou melhor, o medo em seus olhos. O cheiro de sangue devia ser insuportável. Isso empolgava a multidão. E era um sinal para os gladiadores de que sua vida estava em perigo. Era uma terrível dança da morte para o prazer da multidão. Muito bem! Isso! É isso aí! Isso aí! Parabéns! Conseguiu! Mas em 73 a.C., na Ludus, a escola de gladiadores, alguns alunos cansaram-se de receber ordens dos guardas romanos e resolveram não morrer na arena. Irritados e decididos, eles conspiraram para usar o treinamento para mudar sua sorte. Acabem com essa moleza! Levantem já! Vamos! Segundo o historiador Apian, Espartaco e Crixus delinearam um plano. Ele persuadiu 70 escravos a fugir para a liberdade em vez de se exibir para a diversão dos outros. Espartaco era um grande gladiador. mas havia um fogo dentro dele. Eu acho que é o fogo do ressentimento da perda da liberdade, o fogo do desejo de justiça. Assim, Espartaco organizou seus companheiros gladiadores para se rebelar e fugir para a liberdade. Vamos! Os soldados locais, sem experiência de combate, temiam os rebeldes que já tinham visto na arena. Eles conheciam os homens que procuravam. O historiador Plutarco escreveu, Os gladiadores repeliram os que vinham da cidade de Cápua e ficaram com muitas das armas mais apropriadas para a batalha. Eles também se desfizeram de suas armas de exibição que consideravam bárbaras e vergonhosas. Peguem as armas! Espartaco levou seus homens da escravidão para a luta, deixando romanos mortos em seu caminho. Depois de vencer os soldados locais, Espartaco levou o exército de escravos até o Monte Vesúvio, onde se abrigaram no alto de uma crista íngreme. Espartaco e Crixus haviam fugido às autoridades romanas. Agora, precisavam preparar os homens para as batalhas inevitáveis. Espartaco tinha o carisma pessoal e a força que faziam com que as pessoas o seguissem, mesmo nessa perigosa fuga da escola-prisão de gladiadores. O Monte Vesúvio era um vulcão ativo, um lugar perigoso para se esconder, mas Espartaco sabia que ele e os gladiadores fugitivos podiam encontrar uma posição no Monte Vesúvio para se organizar e planejar. Chefe! Um mensageiro alertou Espartaco de que os romanos estavam acampando abaixo para cercá-los. O Senado enviara o comandante Claudio Graber para acuar os rebeldes e terminar a rebelião. Ele conseguiu empurrar Espartaco e seu incipiente grupo de rebeldes montanha acima até o que parecia ser um lugar pequeno e, portanto, Claudio Graber supôs que não teria dificuldades para esmagá-lo no Monte Vesúvio. Plutarco descreveu o plano. Claudio ordenou que seus soldados guardassem o único acesso que levava à montanha. O restante do Vesúvio formava precipícios íngremes e não permitia a passagem. A única saída para Espartaco e os escravos estava bloqueada e o cerco começou. Em 73 a.C., Espartaco e seu amigo Crixus recusaram-se a morrer na arena e lideraram uma rebelião. Mas os escravos foram cercados no Monte Vesúvio por Claudio, um oficial romano. Andem! Andem! No alto da montanha, Espartaco e seus homens tramam uma fuga brilhante. Cortem as vinhas! Que foi descrita por Plutarco. Os escravos cortaram as partes úteis das videiras e teceram escadas fortes e longas que, ao serem amarradas no alto dos penhascos, atingiram a planície no sopé da montanha. Uma das coisas que é muito interessante sobre as primeiras fases da revolta de Espartaco é que ele parecia conhecer muito bem o terreno melhor que qualquer outro. Em parte, isso ocorreu porque os pastores e outros que conheciam a região juntaram-se a eles e os ajudaram. Os escravos que se juntaram a Espartaco e a seu grupo eram provavelmente, no princípio, na maioria, os pastores que eram escravos que viviam sozinhos e que tinham armas e estavam em boa forma física e se tornaram soldados nesse exército de gladiadores. Espartaco e seus homens conseguiram romper o cerco, descendo além do acampamento de Cláudio. No acampamento, os romanos subestimavam os escravos. É preciso notar que os perseguidores estavam mais para policiais de comédia do que para soldados treinados. Esses homens não faziam parte das forças armadas regulares. Eles eram liderados por oficiais que não eram lá muito bons e que provavelmente não conheciam muito bem o terreno porque essa era uma área para onde se enviavam escravos. Os romanos eram em maior número, mas o plano corajoso dos escravos demonstra seu engenho, desespero e ódio pelos opressores romanos. Para a desgraça do exército romano, os milhares de soldados romanos e seu comandante foram seguidos por esse pequeno bando de gladiadores que os tinham atacado por trás, descendo o penhasco com suas cordas tecidas com videiras. Agora! Vamos! 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 O movimento cresceu com a vitória, segundo o historiador Apia. Muitos escravos fugitivos e alguns homens livres das redondezas juntaram-se a Espartaco e começaram a saquear as aldeias próximas. Como Espartaco dividia os lucros dos saques em partes iguais, ele logo atraiu muitos seguidores. Um grupo que Espartaco não aceitava em seu bando rebelde eram os desertores do exército romano, o que pode parecer estranho, mas pensando bem faz muito sentido. Esses homens eram exatamente aqueles que se acovardaram. Está ficando bom. Continue. Floros escreveu no segundo século. A chegada diária de novos recrutos criou um exército regular. Eles fizeram escudos toscos com galhos cobertos por peles e fundiram seus grilhões para fazer espadas e lanças. Os homens de Espartaco faziam o que não podiam fazer. Roubavam aos mortos. O mais surpreendente na revolta de Espartaco é que os escravos que eram treinados como gladiadores muito depressa se reagruparam como soldados, o que não quer dizer que lutassem do mesmo modo que o exército romano fazia. Espartaco, segundo algumas fontes, tinha sido um soldado. Por todo o ano 73 a.C., os rebeldes seguiram para o sul conseguindo reforços e derrotando os soldados romanos. O Senado enviou um novo comandante, Publio Varínio, para combatê-los. Varínio levou seu melhor garanhão e também o símbolo tradicional do poder romano, chamado de facho. Um feixe de varas de madeira ao redor de um machado. Está ficando bom. Continue. Isso simbolizava o poder do comandante para usar a força para manter a ordem. Varas para baterem civis ou soldados, o machado para punir com a morte. O machado só era posto entre os fachos quando o comandante estava fora de Roma, porque, em campanhas militares, ele tinha poder de lei marcial sobre as tropas. Mas os símbolos de pouco serviram a Varínio contra o exército escravo. As tropas de Espartaco já haviam matado seu vice-comandante e Varínio preparou os soldados restantes para a batalha que se aproximava. Então vamos. Espartaco estava familiarizado com a estratégia romana, segundo o historiador Salustio. Para evitar um ataque surpresa enquanto estavam fora, os rebeldes colocaram mortos nas entradas para o acampamento, para que os romanos pensassem que o exército estava ali. Com esse artifício, os rebeldes podiam atacar os romanos quando quisessem, pegando-os de surpresa. A força de Espartaco era assustadora. Os oficiais, por assim dizer, eram os gladiadores bem treinados, resistentes e experientes. E eles queriam vingança. Esse exército queria liberdade, mas também queria mostrar aos romanos que eram homens e não brinquedos. com engiosidade, Espartaco venceu novamente o arrogante Varínio e fez prisioneiros romanos. O historiador Apian registrou a humilhação de Roma. Os romanos não consideravam que essa fosse uma guerra, mas sim ataques de bandidos. Mas esses bandidos venceram os romanos. Espartaco capturou o cavalo de Varínio e o comandante romano quase foi feito prisioneiro por um gladiador. A vitória foi ainda maior, pois Espartaco roubou o facho, símbolo do poderio romano. Quando Espartaco surpreendeu Varínio na batalha e conseguiu capturar não só seu cavalo debaixo de seu nariz, mas o facho, esse foi um tremendo golpe na credibilidade de Varínio, mas também no poder do Estado Romano simbolizado pelo facho. Espartaco tornou-se uma figura famosa e temida, que comandava 70 mil rebeldes. Mas havia tensão entre ele e seu companheiro Crixus. Crixus foi consumido pelo desejo de vingança e não mostrou piedade pelos prisioneiros romanos, como escreveu o historiador Horózio. Fizeram lutas de gladiadores com os prisioneiros romanos. Os que haviam sido o espetáculo, agora eram os espectadores. Os escravos ficaram mais violentos com a vitória. Crixus os incitava, enquanto Espartaco pedia ordem. A unidade começou a se desfazer. Muito bom! Muito bom! É isso! É isso mesmo! Tentou impedi-los, mas não conseguiu controlá-los. Não! 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 Até então, os escravos estiveram unidos contra Roma, mas depois lutaram entre si. Esse era o momento que os romanos esperavam. Sul da Itália, 72 a.C. Agora! Espartaco e seu exército de rebeldes venceram as tropas romanas que deviam detê-los. Mas surgiram conflitos internos com a autoridade de seu companheiro Crixus. Espartaco planejava cruzar os Alpes, mas Crixus tinha outras ideias, como escreveu o historiador Salustio. Temos que ir! Crixus e seus partidários queriam marchar direto para o inimigo para forçar um confronto armado, mas Espartaco não concordava com isso. Crixus desafiou abertamente a liderança do companheiro. O interessante em relação à revolta de Espartaco é que ele parecia não ter um plano. Na área onde ele estava, ele tinha provavelmente milhares de partidários e precisava se mover de uma área para outra da Itália para que houvesse comida para todos. Crixus abandonou o acampamento escravo acompanhado por alguns rebeldes e Espartaco ficou sozinho na liderança. Nós podemos seguir por aqui. Os dois seguiram caminhos diferentes na Itália. Roma preparou-se para atacar o exército escravo escravo dividido. Os cónsules Lúcio Guélio Publicola e Guineu Cornélio Lentulo criaram a estratégia. Os romanos consideravam os escravos ao mesmo tempo como sub-humanos violentos, mas também reconheciam que esses escravos eram muito bem sucedidos na batalha contra os romanos. Então, tudo isso criou seu pior pesadelo, que os escravos vencessem novamente no campo de batalha. E depois foram para esse lado. Essa rebelião estava cada vez mais parecida com uma guerra e exigia um bom plano. Cada aldeia podia trazer ciladas para Espartaco ou, segundo Salustio, amigos. Espartaco! Muitos escravos das aldeias eram aliados naturais e ofereciam coisas que seus senhores tinham ocultado ou arrastavam seus donos de seus esconderijos. Os nobres eram entregues aos rebeldes para humilhar a aristocracia romana. Espartaco também recebia alimentos, armas e mais soldados para seu exército. Comida! Mas Roma redobrou seus esforços. nas montanhas do leste da Itália, Crixus e seus partidários foram caçados pelas tropas do cônsul Lúcio Guélio. Plutarco escreveu Guélio atacou de surpresa as forças de Crixus que por arrogância separaram-se de Espartaco. O historiador Apian escreveu Crixus comandava 30 mil homens dois terços dos quais pereceram inclusive o próprio Crixus. O exército de Roma venceu os rebeldes pela primeira vez mas Espartaco ainda estava livre e os romanos não demoraram a partir em perseguição aos rebeldes fiéis a Espartaco. Em um movimento de pinça os comandantes romanos Guélio e Lentulo acamparam dos dois lados de uma passagem nas montanhas. mas não estavam preparados para enfrentar um exército de escravos desesperados. Um ponto importante sobre a revolta de Espartaco é que ela enrompeu em um momento em que os melhores exércitos de Roma não estavam na Itália. Eles estavam na Espanha ou estavam na Turquia. Os soldados enviados contra Espartaco eram inexperientes. O historiador Apian escreveu Espartaco matou um após o outro e derrotou os dois exércitos de Roma. Os romanos fugiram do campo de batalha em meio a grande confusão. Os oficiais romanos enfrentavam um desafio militar enorme e o corpo de oficiais romano que não tinha treinamento profissional não estava à altura da situação. Mais uma vez Espartaco derrotou o exército romano. Mas desta vez isso não bastava. ele queria vingar a morte de Crixus e sacrificou 300 prisioneiros romanos. Ele passou a ter uma imagem totalmente contra o sistema celebrando a derrota dos cónsules romanos executando prisioneiros romanos destruindo as propriedades dos ricos no interior do país oferecendo uma alternativa ao sistema no poder e isso aumentava sua força. Com essa vitória o exército de Espartaco teve a chance de sair da Itália mas os homens preferiram continuar no império que desprezavam. Não sabemos muito bem porque as forças de Espartaco retornaram do norte da Itália. Eles gostaram tanto do sucesso que estavam embriagados com ele e queriam continuar e em vez de partirem retornarem para casa acomodarem-se novamente na vida que tinham antes do cativeiro eles queriam continuar a lutar. Os rebeldes voltaram ao sul até a cidade de Turi onde fixaram sua base de operações. Roma e Itália 71 a.C. No terceiro ano da rebelião Roma estava desamparada. O Senado convocou Marco Licínio Crasso um nobre rico que adorava a glória tanto quanto amava o dinheiro. ele queria estar no topo da sociedade romana e isso exigia que tivesse vitórias militares. Assim ele estava ansioso pela chance de vencer Espartaco e achava que seria fácil porque os escravos não podiam ser tão perigosos. Mas Crasso aprendeu com os erros dos outros e não subestimou o inimigo. Ele era muito disciplinado e levou sua incumbência a sério para sua glória e para o bem de Roma. O exército rebelde de Espartaco era bem organizado e parecia imbatível mas Marco Licínio Crasso estava determinado a usar o poderio romano para destruí-lo. Crasso descobriu que os soldados romanos eram indisciplinados covardes e prontos a se retirar da batalha mas ele não toleraria isso. Bando de imprestáveis depois de sofrer uma derrota contra os rebeldes ele agiu de modo drástico ensinou seus soldados a obedecer aos comandos usando a dizimação como castigo. Covardes não serão aceitos. A dizimação era uma punição terrível porque os homens eram mortos por contagem um a cada dez homens talvez toda a unidade tivesse fugido e alguém ficou para lutar mas se não houvesse testemunhas esse podia ser o décimo homem então todos estavam enfileirados em terror absoluto para saber quem seria morto e a morte também era horrível porque os amigos tinham de espancar o escolhido até a morte com varas e bastões não seria uma morte rápida fácil ou honrosa o soldado não era esfaqueado nem podia cometer suicídio o soldado seria humilhado e demoraria a morrer por espancamento com a dizimação Crasso fez os soldados terem mais medo dele do que tinham de Espartaco o objetivo era humilhar os que batiam e também o homem que era morto mesmo que ele pudesse não ter sido um covarde em nome da disciplina 4 mil homens encontraram a morte desse modo mas a brutalidade funcionou e Crasso conseguiu vencer a batalha seguinte contra os rebeldes Picerno Itália 71 antes de Cristo covardes não serão aceitos A luta começou um exército romano bem treinado contra um bando de rebeldes violentos e desesperados Crasso virou o equilíbrio de forças contra Espartaco Perseguidos pelo exército de Crasso os escravos rebeldes fugiram para o sul mas Espartaco já planejara seu próximo movimento os mares italianos eram controlados por piratas que desafiavam todas as leis romanas só respeitavam o ouro e traficavam escravos Espartaco enviou mensageiros a fim de negociar com eles Espartaco tentou de tudo para tirar seus homens da Itália em segurança finalmente em desespero ele fez um acordo com o diabo com os piratas da Cilícia que se localiza na atual Turquia eles eram famosos esses piratas por atacar navios mas eles também eram famosos como os maiores escravagistas no Mediterrâneo os piratas da Cilícia tinham muitos lucros capturando e vendendo escravos Espartaco sabia quando fez o acordo com os piratas para que viessem a Itália e transportassem seus homens que havia um perigo real de que os piratas da Cilícia simplesmente vendessem os homens como escravos novamente ele provavelmente pensava em ir para Sicília e se instalar na ilha quase como se ocupasse um novo território um novo estado onde esses rebeldes conseguiriam enfrentar Roma em seus próprios termos os escravos e os piratas fizeram um acordo os piratas transportariam dois mil rebeldes de Messina para Sicília Espartaco esperava expandir a rebelião e fugir das tropas de Crasso não havia tempo a perder pois as legiões de Crasso se aproximavam prontas para exterminar os rebeldes como animais selvagens perseguidos pelos romanos Espartaco e seu grupo chegaram ao extremo da Itália mas não encontraram os navios os piratas os traíram e os romanos se aproximavam por aqui para sair da Itália Espartaco tinha de lutar contra um exército cuja disciplina fora restaurada por Crasso que estava em plena força e que finalmente seria capaz de demonstrar as táticas e a disciplina que tornavam o exército romano tão formidável Acabem com essa moleza Crasso foi inteligente ele conhecia a força dos homens de Espartaco sabia que o tempo era seu aliado e decidiu cercá-los como escreveu Plutarco Essa grande e difícil obra foi realizada em um tempo extremamente breve criando um fosso de um mar ao outro e acima dele construindo uma alta e forte muralha Crasso era um general romano moderno que entre outras coisas sabia como usar fortificações de campo e foi isso que o vemos fazer contra Espartaco A grande muralha tinha 56 quilômetros de comprimento e 5 metros de altura Plutarco comentou Quando os alimentos escassearam e Espartaco quis sair da península encontrou bloqueio da muralha Espartaco tinha que sair dali mas a muralha o impedia Depois de 3 anos os rebeldes estavam encurralados Mas o senado que ordenara que Crasso acabasse logo com a rebelião cansou-se de esperar segundo o historiador Apiem Quando os romanos souberam do cerco de Crasso acharam que não valia a pena continuar esse trabalho contra os rebeldes Um mensageiro chegou ao acampamento de Crasso com notícias de Roma O senado perdera a fé nele e o substituíra por seu maior rival O general Pompeu retornara da Espanha como herói depois de derrotar uma sangrenta revolta e recebeu a incumbência de esmagar a rebelião dos escravos Pompeu foi um dos melhores generais que Roma teve E Pompeu era como Crasso muito ambicioso e tinha uma reputação militar melhor que a de Crasso Ele gostava muito de atos teatrais Ele sabia como projetar sua imagem no mundo romano Ele usava técnicas de relações públicas muito melhor do que outros políticos e seu tempo sabiam usar Ele partiu para vencer Esparta e roubar a glória de Crasso que não ia desistir facilmente Eram dois cães contra a mesma raposa Por aqui! Anos 71 a.C. Traídos pelos piratas no sul da Itália os homens de Espartaco foram cercados pelas tropas do general Crasso Mas o general Pompeu se aproximava ameaçando a honra de Crasso e a vida de Espartaco Sou da Itália 71 a.C. Espartaco fugira novamente rompendo o cerco de Crasso Abian descreveu sua fuga Ele fez ataques pequenos e súbitos aos romanos atingindo-os de surpresa Além disso crucificou um prisioneiro romano para mostrar a seus homens o que aconteceria se fossem vencidos Os rebeldes moviam-se cuidadosamente pois Espartaco e seus homens sabiam que o perigo dobrara e que Pompeu também os perseguia Pompeu tinha conseguido a fama de ser um homem de finalização Ele chegava no final de uma luta longa cruel e muito difícil por assim dizer e terminava com a glória por ter conseguido a vitória Sabendo que Pompeu se aproximava Crasso queria esmagar a rebelião o quanto antes Espartaco querendo evitar um massacre enviou um mensageiro a Crasso com uma oferta de trégua Espartaco esperou confiante pela resposta de Crasso pois tinha certeza de que os romanos o ouviriam embora os rebeldes estivessem prontos para lutar ele tentou negociar com os líderes romanos porque Espartaco via a si mesmo como um homem livre foi assim que ele começara a vida e Espartaco dirigia seus homens como um exército romano como se tivesse a mesma honra que seus adversários mas quando o mensageiro voltou ficou claro que os romanos consideravam Espartaco como um escravo com o fracasso com o fracasso das negociações chegar o dia que Espartaco mais temia mesmo que vencesse Crasso em batalha Pompeu estaria logo atrás Espartaco não podia fugir nem se render o historiador Plutarco escreveu vamos vamos Espartaco reconheceu que não tinha escolha e colocou seu exército uma informação de batalha quando lhe trouxeram seu cavalo Espartaco tomou da espada e matou o animal ele proclamou que caso vencesse a batalha ele não precisaria de um cavalo pois teria mil cavalos à sua disposição caso ele perdesse a batalha ele também não precisaria de um cavalo quer dizer ele havia desmontado ele se juntara aos soldados a pé em sua tropa e chegar até ali para a luta final Crasso e seu exército encontraram Espartaco perto de Brundísio no sul da Itália A batalha começou três anos de revolta levaram a luta decisiva entre Crasso e Espartaco no maior dos confrontos entre dois grandes exércitos uma fonte disse que ele foi ferido na perna e ficou tão machucado que teve de ficar de joelhos mas não parou de lutar o historiador Apian escreveu foi um massacre tão grande que não se pôde contar os mortos o corpo de Espartaco nunca foi encontrado Espartaco não aproveitou a chance de escapar o que poderia ter feito individualmente Espartaco foi um homem que mostrou ter lealdade e um senso de honra pelo menos tão forte e sincero quanto o de qualquer romano que não fosse escravo Crasso perseguiu os sobreviventes e matou todos exceto seis mil homens que foram crucificados ao longo da estrada para Roma Eles foram crucificados separados por uns dez metros um do outro por uma extensão de duzentos quilômetros pode-se imaginar o mau cheiro e a horrenda visão que esperavam quem viajasse por essa estrada Se um romano passasse por lá o cheiro indicaria escravos mortos e ele gostaria de ver essas pessoas mesmo sob essa forma em decomposição Se fosse um escravo isso era uma mensagem Essa seria sua sorte caso se rebelasse contra Roma Crasso derrotou a rebelião dos escravos Embora alguns rebeldes escapassem ao massacre Mas Pompeu foi quem riu por último Pompeu chegou bem a tempo de perseguir os cinco mil gladiadores que conseguiram fugir desse combate dessa grande batalha e capturou ou matou os que restavam Segundo Plotarco Pompeu acabou recebendo todas as glórias Pompeu informou ao senado que embora Crasso vencesse uma batalha fora Pompeu quem vencer a guerra A carreira de Pompeu é muito interessante de fato Pompeu em certo ponto foi acusado de ser um urubu ele se alimentava da caça de outras pessoas Os romanos se apressaram a superar a rebelião escrava Pompeu recebeu a maior honraria romana por suas vitórias contra os inimigos na Espanha Crasso recebeu uma honraria menor por seus esforços contra os escravos que aterrorizaram a Itália A morte de Espartaco em 71 antes de Cristo marcou o fim das rebeliões de escravos em Roma e a escravidão continuou a sustentar a economia do império Mas os romanos aprenderam as lições da revolta Na imaginação dos romanos Espartaco tornou-se o equivalente ao Zama Bin Laden Ele era uma figura assustadora em qualquer lugar Era uma ameaça mesmo que não pudesse ser visto e temiam que surgisse outro como ele Os romanos perceberam com a revolta escrava que era preciso manter o exército em plena forma Pode ter sido nessa época que os romanos começaram a perceber que precisavam de um exército profissional para manter a segurança do país e também como proteção contra invasores estrangeiros Mas nem um império tão poderoso pode durar para sempre E muito depois de sua queda A história a história de um homem que o enfrentou ainda permanece Espartaco sobrevive na lenda até nossos dias Ele tem sido um grande herói para as pessoas que são oprimidas para as pessoas que são perseguidas até a atualidade Mas enquanto durou o império pertenceu aos poderosos é um grande herói